Oi pessoal, a população de Santos vai ser vacinada contra a febre amarela. A campanha começa no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 24. A vacinação é preventiva e não há motivo para pânico. Os detalhes estão no Santos Portal. E os postos de salvamento da praia estão passando por serviços de manutenção e reformas. Depois dos postos 6 e 7, chegou a vez do posto 1 no José Menino. A equipe de zeladoria da prefeitura iniciou serviços de pintura e reparo nas redes de hidráulica e elétrica. E que tal aprender o segredo das plantas que ajudam a curar doenças? Para isso, basta frequentar as aulas do curso livre de ervas medicinais no Jardim Botânico na Zona Noroeste. As aulas são de graça e acontecem às terças e quintas-feiras a partir da 1 da tarde. Eu fico por aqui e até a próxima!